Queridos irmãos e irmãs, vocês presentes aqui na Basílica Casa da Mãe Aparecida, você que reza conosco através da TV Aparecida e do Portal A12. Hoje como Igreja na Fé, nós estamos celebrando a festa do apóstolo São Tiago. Celebrar os apóstolos é uma oportunidade muito especial de renovarmos a nossa missão de cristãos. Nós que também como discípulos e missionários recebemos de Jesus este mandato de levar o seu Evangelho para a vida de todas as pessoas. Então celebrar a festa dos apóstolos é renovar no nosso coração de cristãos a missão que Jesus também nos confiou pela fé. Celebrar também a festa dos apóstolos é momento da gente poder olhar para a fidelidade que eles testemunharam e trazer também esta fidelidade para a nossa caminhada como cristãos. Nossa fidelidade a Jesus, nossa fidelidade aos valores do Evangelho, nossa fidelidade em sermos construtores do Reino de Deus. São Tiago que é chamado de maior para se diferenciar de outro apóstolo de Jesus que também tem o nome de Tiago, né? O Tiago que hoje celebramos era irmão de João, o evangelista. E nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus no capítulo 4º quando ele e seu irmão foram chamados por Jesus para serem discípulos. Eles estavam consertando as redes com o pai Zebedeu. Jesus passou perto deles, o chamou, eles deixaram o barco, a rede que estavam consertando, deixaram o pai e começaram a caminhar com Cristo e nunca mais abandonaram Jesus. Tiago nos dá um bonito testemunho de que o Evangelho não é apenas pregado com palavras, ele também é pregado com o testemunho de vida. Como a nossa presença de cristãos torna o amor do Cristo presente na vida das pessoas, onde quer que estejamos. Então celebrar o apóstolo do Cristo é renovar também a alegria de poder levar Jesus para a vida das pessoas, como São Tiago como apóstolo levou o Evangelho para tantos lugares, para tantas pessoas e o Evangelho se tornou esperança de vida na história de muita gente. Celebrando São Tiago nós somos colocados na primeira leitura da missa de hoje, que é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Um belíssimo texto, para que quando vem as dificuldades, os sofrimentos, as aflições, nós renovemos no coração em quem nós colocamos nossa esperança. Onde está a nossa esperança? Quando a fé nos faz passar por provações, onde realmente está a nossa esperança? É no Cristo. E em Jesus nós sabemos que somos mais que vencedores. Nada pode destruir aquilo que o Evangelho colocou como esperança de vida no coração da gente. E este texto bonito que ouvimos na missa de hoje, diz que os apóstolos têm a missão de trazer um bonito tesouro. O tesouro que alimenta a nossa fé. É através dos apóstolos que nos chegou o tesouro que alimenta a nossa fé. O tesouro que é de Deus. E que os apóstolos, através das suas mãos, dos seus pés, dos seus lábios e dos seus corações, fizeram esse tesouro chegar a todos os cantos da terra. Mas levar o tesouro do Evangelho, a palavra que desperta a fé, a palavra que reveste as pessoas de esperança, isso custou a eles muitas aflições. Dor, perseguição, tribulação. Eles tiveram que enfrentar muitas coisas para levar em suas vidas o tesouro do Evangelho. Mas eles não desanimaram. Porque eles tinham certeza de que Jesus era presença na vida deles. E isso os manteve com esperança. Eles tinham certeza que Jesus era presença na vida deles. E isso os manteve com esperança. Daí a bonita expressão que São Paulo na carta aos Coríntios coloca no nosso coração. Os apóstolos, como também nós, para vivermos a fé, e no mundo de hoje isso volta a estar tão presente, né? Em muitos momentos, acontecimentos querem tirar nossa fé. O mundo parece querer destruir nossa fé, querer arrancar Jesus da nossa vida, tirar o Evangelho das nossas mãos e do nosso coração. Porque se nós não tivermos fé, nós perdemos a esperança. E um povo sem fé se torna um povo fragilizado. Mas um povo que caminha revestido da fé, nenhuma dificuldade, por maior que ela seja, lhes rouba a esperança e a certeza de que Cristo está em sua vida. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Então os apóstolos viveram, e nós também viveremos na fé. Somos afringidos de todos os lados, mas não vencidos. Somos colocados nas maiores angústias, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos pelo mundo, mas jamais seremos desamparados por Deus. Somos em algumas vezes até derrubados e postos no chão, mas nunca seremos aniquilados, porque sabemos em quem colocamos a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo. O Evangelho de hoje traz aquela cena, quando a mãe de Tiago e João chegou pertinho de Jesus e fez a Jesus um pedido cheio de interesse. Ela disse, eu gostaria que você fizesse um favor para os meus filhos, que você concedesse a eles um lugar à sua direita, outro lugar à sua esquerda, quando entrares na tua glória. No fundo, talvez, aquela mulher fez o pedido a Jesus, porque os filhos queriam aquilo. E eles apenas usaram a ternura da mãe para tentar dobrar o coração de Jesus. Mãe, se a senhora pedir, ele vai atender. No fundo, era Tiago e João que queriam no grupo dos apóstolos um lugar de privilégio, um lugar de destaque, o lugar mais importante. E naquele momento em que aquela mãe pede para Tiago e João privilégios, os outros discípulos ficam revoltados com eles. Mas sabe porquê que eles ficaram revoltados? Porque eles também queriam a mesma coisa, só não tinham tido coragem de pedir. Todos eles queriam a mesma coisa. E Jesus percebe que o coração dos discípulos ainda não aprendeu uma fundamental lição. Na lógica do amor de Deus, a lógica do amor que constrói o reino de Deus, é importante aquele que se coloca como o primeiro para servir. Na lógica do amor de Deus, é grande aquele que revestido de humildade se faz pequeno e serve os mais pequenos. Jesus caminhando com os discípulos, vira e mexe, ele fala ao coração deles que o caminho que constrói o reino de Deus é o caminho da coragem de carregar a cruz, das renúncias, das perdas, a lógica do amor que constrói o reino de Deus, é a capacidade de servir, de lavar os pés, de tratar a todos como irmãos, de se fazer igual, de se fazer próximo. Mas parece que essa mensagem teve dificuldade de tocar o coração dos discípulos, que sempre eles queriam que Jesus tornasse as coisas mais fáceis, talvez até diminuísse o peso da cruz, ou até mesmo tirasse a cruz, a ponto de quererem ter privilégios e benefícios pessoais. Então Jesus ensina ao coração dos discípulos e ao nosso coração. Nós não podemos seguir Jesus querendo que Ele faça privilégios para conosco. Ninguém na igreja pode servir Jesus buscando lugares de honras ou cargos mais importantes. É muito triste e continua doendo no coração do Cristo quando nós na igreja, desde bispos, padres e leigos, queremos ocupar cargos importantes, queremos os melhores lugares, ou queremos coordenar aquelas pastorais que nós julgamos serem de maior destaque. Tudo ilusão. Não é para isso que Jesus nos chamou. Não é para ocupar cargos. Não é para ter títulos. Não é à direita ou à esquerda dEle que nós devemos querer estar. O discípulo que realmente se sente tocado pelo amor, o lugar que ele quer estar com Jesus é na cruz. E a cruz é sinal da vida que se transformou em doação. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e vim para dar a vida. E servir e querer dar a vida tem que ser a maior ambição do nosso coração de cristãos. É muito triste quando hoje nas comunidades as pessoas brigam pelo poder. Brigam por cargos, por funções. Quantas divisões. Quanta rivalidade. Quanta maldade às vezes surge em nosso meio. Quando nós tiramos o foco daquilo que Jesus nos chamou a ser. Servos. Porque não somos nós que temos que aparecer. Não é o nosso nome que tem que ser falado. Não somos nós que temos que ser aplaudidos ou elogiados. O Cristo é que tem que ser enxergado e amado naquilo que nós fazemos. Nós levamos o evangelho como diz São Paulo em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Uma hora ou outra nós poderíamos ser quebrados. O evangelho é a preciosidade que nós carregamos. Não nós. O evangelho é o tesouro maior. Ele é que tem que ser acolhido. Não nós que temos que ser aplaudidos ou reconhecidos. Então Jesus fala forte ao coração dos discípulos. É preciso viver a lógica do amor. A igreja tem que agir de um jeito diferente daquilo que o mundo age. No mundo já existe tanta briga pelo poder. Não é? Quanta briga pelo poder. As pessoas se corrompem pelo poder. As pessoas fazem grandes maldades pelo poder. O mundo é assim. Aqueles que têm poder pisam naqueles que não têm. Os que são fortes esmagam os que são fracos. Os grandes machucam os que são pequenos. O mundo é assim. Nós não podemos trazer para a vida de fé a mesma coisa que o mundo faz. Não pode dentro de uma comunidade um irmão querer pisar no outro irmão. Querer puxar o tapete do outro. Difamando. Sujando o nome dele. E como isso acontece na nossa comunidade? Competição por querer o melhor lugar. Nós continuamos querendo ainda um lugar à direita ou à esquerda? Queremos um lugar no altar? Mas se nós fôssemos brigar por alguma coisa na igreja? Nós devemos brigar sim. Mas para segurar a bacia e o jarro que Jesus usou para lavar os pés dos discípulos. Essa deveria ser a única briga a motivar o nosso coração para segurar o jarro e a bacia. Porque isso mostra que nós entendemos o que Jesus nos ensinou quando nos chamou para ser discípulos e nos fez ser servidores. Porque ele nos serviu o primeiro. Ele nos serviu o primeiro. Quer ser importante? Seja o primeiro a se colocar para servir as pessoas. Quer ser grande diante do coração de Deus? Se faça pequeno como Maria. Se faça humilde. Não é você que tem que aparecer mas o amor que você realiza. O amor é que tem que tocar e ficar no coração das pessoas. Então a palavra que Jesus diz para Tiago e João os discípulos que esta palavra também toque forte no nosso coração. Sejamos mais humildes. Não vivamos o amor ao poder mas vivamos o poder de amar. Esta é a capacidade que Jesus deu ao coração de cada discípulo. O poder de amar. E amar se traduz essencialmente na capacidade de servir. Vivamos então uma lógica completamente daquela que existe no mundo. O mundo ama o poder por isso pisa sobre as pessoas. Nós aprendemos Jesus o poder de amar então nós servimos as pessoas. Nós lavamos os pés das pessoas. Nós cuidamos das pessoas. Essa é a lógica do amor que tem que envolver o nosso coração. São Tiago que hoje celebramos. Ele bebeu do cálice de Jesus entregou a vida por Jesus entendeu aquilo que Jesus disse a ele quando ele queria privilégios quando ele queria o melhor lugar ele entendeu e foi fiel a Jesus até o fim e ele entregou a vida por Jesus mesmo não tendo nenhuma garantia de que estaria à direita ou à esquerda. Jesus não deu essa garantia para ninguém. Jesus o convidou a estar com ele na cruz mas quem perde a vida por amor a Jesus esse a encontrará. São Tiago encontrou ao perder a vida pelo evangelho por amor a Cristo ele encontra então a coroa da glória quem semeia entre lágrimas com alegria colherá. Que o Senhor nos ensine e nos motive a viver esta verdade de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dona Deus que o Senhor Deus te abençoe